Andamos no Toyota Corolla Cross híbrido e o modelo mostrou suas armas. Vamos conferir? Eu continuo achando que de cross o Corolla não tem quase nada. Por outro lado, é extremamente agradável andar no Corolla Cross e especialmente no Corolla Cross híbrido. Esse tem um motor 1.8 litro flex, 4 cilindros, e que gera 98 cavalos de potência a gasolina e 101 cavalos de potência quando movido a etanol. Por outro lado, ele tem dois motores elétricos, que geram 72 cavalos de potência. E esses motores reunidos geram 122 cavalos de potência para o Corolla Cross híbrido. Você achou pouco? Mais ou menos. Sabe por quê? Você não vai se aventurar nas trilhas. Você vai andar na cidade ou nas estradas, porque é para isso que o Corolla Cross híbrido serve. Ele não é uma opção para trilha. Então, 122 cavalos de potência com todo esse conforto, com toda essa tecnologia, está ótimo. Entre no carro, teste o carro e perceba se não é verdade. Muito agradável de dirigir. É muito comum as pessoas ficarem fazendo comparações entre as versões do Corolla Cross e especialmente com o modelo sedã. Eu mesma fiz várias comparações. Mas é bom você entender que mesmo com algumas diferenças, o mais importante é você saber para que serve cada uma dessas versões do Corolla. Afinal de contas, qual a verdadeira proposta da Toyota para o Corolla Cross e para a sua versão híbrida? Se você parar e tentar fazer uma comparação, vai ver que a versão sedã do Corolla tem algumas coisas interessantes que a Cross não tem. Ah, mas sem chatices de comparações. O consumidor quer é ter a sensação de que está num modelo vencedor, o Corolla, e ainda por cima, um SUV. Tudo bem que o nome Cross pode te levar a pensar que você está num legítimo off-road, um fora de estrada raiz. Não é nada disso. E eu já tinha dito isso desde o test drive do Corolla Cross. E se agora estamos falando do Corolla Cross híbrido, a verdade vem ainda mais à tona. O nome Cross é um intruso no meio do sucesso do Corolla. Porém, com várias virtudes, o consumidor acaba esquecendo que de Cross o Corolla não tem nada. E o ideal é passar a observar quais são as verdadeiras intenções da montadora com esse modelo. Além de um belo design que chama muito a atenção, o Corolla Cross híbrido tem muita tecnologia e muito conforto. Destaque para seis airbags de série, controle de tração e estabilidade, controle de assistente de partida em rampa, alerta de colisão frontal e piloto automático adaptativo, dentre uma série de outros equipamentos. O design é um bom destaque, apesar de algumas críticas, especialmente à frente do modelo, que para uns parece ser agressiva. Eu não vejo dessa forma e acho que ela chama a atenção exatamente por mostrar robustez e harmonia ao mesmo tempo. Já o pacote de segurança ativa, que atende pelo nome de Toyota Safety Sense, traz muitos itens interessantes e que deixa o Corolla Cross híbrido em posição de destaque frente à concorrência. E em termos de segurança, a Toyota não economizou e mandou ver. Com alerta de colisão frontal, com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e de saída de faixa. Lembrando que o alerta de colisão frontal detecta pedestres e ciclistas. Corolla Cross híbrido é uma boa opção para o mercado brasileiro. Outros modelos já estão surgindo no mercado. A briga é boa nesse segmento de SUVs médio e a Toyota saiu na frente. É bom destacar outras importantes vantagens do Corolla Cross híbrido, como por exemplo, o acabamento interno e o conforto, um padrão da marca Toyota. A versão híbrida do Corolla Cross também se destaca pelo acabamento externo, com detalhes em azul nos faróis e na logomarca. Lembrando que todo o conjunto óptico é em LED. O conjunto de rodas de liga leve, 18 polegadas e com acabamento na cor preta e diamantada, na versão topo de linha, é um charme à parte. E o grande destaque da versão híbrida do Corolla Cross é exatamente sua motorização. O modelo possui um motor flex 1.8 dianteiro, 4 cilindros e 16 válvulas e mais dois motores elétricos. Essa união é que dá um charme ao Corolla Cross híbrido, uma vez que o consumo de combustível e o bom e silencioso funcionamento do motor fazem a diferença do modelo. O motor flex gera 98 cavalos de potência com gasolina e 101 cavalos com etanol. Já a potência dos motores elétricos fica em 72 cavalos. Mas a potência máxima combinada entre os motores flex e elétrico é de 122 cavalos e 24,1 kgfm. A proposta do Corolla Cross híbrido não é fora de estrada, é cidade e estradas. Porque você tem que usufruir desse motor híbrido, tá? Você tem que usufruir desse silêncio do motor e dessa economia do motor. E quando você começa a perceber que os 122 cavalos de potência realmente vão te levar para onde você quer, com segurança, conforto e muita economia, aí você vai se convencer que o Corolla Cross híbrido vale a pena.